Olá pessoal, vem comigo aqui ver como é que eu coloco essas portas de correr pessoal, muito simples, olha só, dá aqui algumas dicas simples, veja aí. Bem pessoal, olha só, primeiramente eu coloco o trilho, o trilho aqui eu dou um afastamento pessoal, como a porta é 6 centímetros, eu dou um afastamento da parede, da parede para o trilho, para o centro do trilho, coloco 4 centímetros, a porta sendo 6 centímetros. Porque aí fica uma brecha aqui pessoal, olha, de 1 centímetro, de 1 centímetro aqui, fica entre a parede e aqui. Então pessoal, depois aí, coloco a parte de cima no parafuso, que aqui é as buchas, dando um descontozinho aqui, para a porta correr de boa. Aí depois venho e fiz o chumbamento. Pessoal, essa porta aqui, como ela é estilo um portão de correr, olha só, teve que fazer uma colunazinha, matando assim, tipo em triângulo, olha, para pegar e receber aqui o batedor da parte da fechadura. Vocês estão vendo aqui, aí ela vem, eu fiz rematando assim, o canto, né, daquela rematada para não ficar quadradão. Então fiz meio triangular, olha, aí ficou assim desse jeito, muito bom, não é isso? Olha só, correndo aí de boa, um lado, para outro, e aí está, porta no local. É, nós, beleza, estamos juntos, dá aquela curtida e comentem. Valeu.